E aí galera, na briga, recolhe aí pra não enrolar aí, recolhe aí Se tem alguma coisa aqui na Joana S, é Bicuda GG E aí galera, vamos ver aqui E aí galera, olha ela aí Obrigada, aí galera, caçadoras do mar e riu, que não chorou também, não sorriu Ah, tá aqui garoto, olha aí galerita Olha aí galerita, 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 galerita Olha aí Fabiano Júnior, olha aí galera, na Joana S Show Rapaz, aí parece pra galera do canal, se inscreve no canal, nós é mó legal Tem que jogar o gig lá no fundo E vem correndo rápido, trabalhando rápido Tem que ser de fundo Essa é aquela que afunda Olha aí, olha aí, olha os tantos de xarelzinho aqui Olha aí, jogando fundo, jogando fundo, tá aí o cardume Olha aí Olha, só tem grandão aí embaixo Joga, 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 joga Vamos, 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 peixinho Tchau, joga, 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 joga Tchau, joga, 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 joga